Acredito que sim, agora é muito mais, o trabalho é muito mais de conversa, colocar os vídeos, mostrar os erros, conversar e fazer com que o pouco tempo que a gente tenha de corrigir esses erros. São jogos que vão ter quarta e domingo e pouco tempo a gente vai ter para poder trabalhar, mas a conversa nesse momento é importante, todos já sabem de que maneira a gente trabalha, então assim, é muito fácil essa correção, eu acredito que cada jogo vai ter um erro diferente, porque os erros que a gente cometeu, creio que não vão cometer mais, essa é a expectativa que a gente tem e confiante, o grupo é um grupo muito bom, fez um jogo muito seguro, acho que assim, foi o que eu passei para eles, nós perdemos nos nossos erros, não foi nem assim, eu não vi a criação do time do Palmeiras em fazer as jogadas, eu acho que os erros proporcionaram os gols do Palmeiras pela qualidade técnica. E eu acho que assim, é importante esse início e espero que agora a gente comece a ganhar consistência, esses adversários que a gente vai enfrentar agora, são adversários diretos, para que a gente não só conquiste uma vaga para estar entre os quatro, mas também a gente faça uma competição segura. O que você destaca da equipe do Novo Horizonte, nesse vídeo que você passou para os seus jogadores, pelo pouco que a gente vem acompanhando, tem alguns jogadores muito experientes na equipe de Novo Horizonte, mas o que você destaca aí dessa equipe, que o Botafogo tem que tomar cuidado com o Novo Horizontino? Acho que no geral, acho que todas as equipes que estão no Campeonato Paulista são equipes competitivas, o Novo Horizontino montou uma nova formação, ele não atuou assim no Campeonato da Série A2, ele jogava na maioria dos jogos sempre com três zagueiros, então ele adotou uma maneira diferente de jogar, como todas as equipes no Campeonato, pelo menos na primeira rodada que eu vi no 4-2-3-1, e eu acho que essa é a postura da maioria das equipes, a gente tem que estar atento, é um grupo de qualidade, experiente, e a gente sabe que vai lá para fazer um jogo com segurança, tentar sair de lá com um bom resultado, quem sabe uma vitória. Em relação ao time, você tem aí o reforço do Diogo, que já está regularizado, o Jussandro também já está ok, pretende fazer muitas mudanças ou você vai manter basicamente a base? Não, não tem mudança não, acho que assim, a única mudança possível que eu treinei ontem foi a do Samuel no lugar do Daniel, e a entrada do Serginho no lugar do Pituca, são as duas alternativas que eu tenho para essa partida de princípio de jogo, mas assim, a ideia é manter o que a gente iniciou, não adianta você começar a querer mexer muito, senão vai acabar tirando a confiança do grupo, tirando a responsabilidade, eu acho que assim, agora a gente tem que dar confiança para que eles possam desenvolver esse mesmo jogo que eles fizeram contra o Palmeiras, e continuar para que a gente comece a conquistar as vitórias, aí sim, vai dar mais confiança, credibilidade, aí dá para você começar a mexer, ter as alterações e ganhar mais corpo em relação à equipe. Só para fechar a minha parte, ontem São Bernardo e o Oeste se enfrentaram, o São Bernardo ganhou de 1 a 0. Não te fiz essa pergunta no dia, porque também depois de jogo contra o Palmeiras, estavam muitos jogos ainda em sequência, mas você já parou, você falou que as equipes agora mudaram um pouco o esquema, passando para esse 4-2-3-1, ontem você chegou a acompanhar esse jogo, já dá para ter uma análise de todos os times, dessa estreia e também dessa segunda rodada, você acha que vai dar uma noção geral de como é que cada um vai se comportar até o final? As duas equipes jogaram iguais, as duas equipes jogaram com dois volantes, as duas equipes jogaram com três homens na linha dos três volantes, os dois volantes jogaram com um cara de referência, as duas equipes, então assim, a gente não vai ter surpresa não, acho que é o mais importante, a gente estar preparado para enfrentar esses adversários e tentar sair com resultado positivo, que é o que nos vai dar condição de a gente buscar aquilo que a gente quer, que é estar entre os oito. Eu espero que a gente comece agora, o campeonato, eu acho que a estreia já foi, já tirou ansiedade, o que resta para o nosso grupo agora é colocar essa força que nós tivemos na Série D e consequentemente entrar na competição para brigar para estar entre os oito. Marcelo, você falou já sobre, não pretende fazer muitas modificações, tomando o jogo contra o Palmeiras, daquela base da Série D eram dez jogadores, só o Danilo Bueno ali como um estrangeiro, digamos assim, né? Um intruso. É necessário nesse momento ter um pouco de paciência, esses jogadores que chegaram depois, ter essa paciência para se encaixarem do jeito que o Botafogo já está jogando desde o ano passado? Sim, mesmo porque quem chegou não tem a mesma característica nem do France nem do Canela. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, é uma estrutura que a gente tinha montado que foi quebrada há dez dias antes de começar. Eu acho que agora esse entrosamento, esse andamento do que a gente precisa para esse time, a gente tem que ter um pouquinho de calma, é evidente que a gente necessita de resultados. Então, talvez a urgência dos resultados vai fazer acelerar esse processo até mesmo para a gente achar essa peça, ou o Diogo, ou o Serginho, ou o próprio Stephanie, a gente vai ter que achar essa peça aí que tem esse desafogo, como nós não temos hoje. Nenhum desses jogadores substitui, nem o France nem o Canela. Então, assim, eu acho que eles se adaptando àquilo que a gente tem de esquema de jogo, acho que com certeza vai melhorar o nosso nível e automaticamente eles vão conseguir ajudar o grupo a conseguir suprir essa necessidade. Aí, Serramir, você falou sobre o Samuel, ele tem uma contusão um pouquinho delicada na coxa, já está 100% realmente, a gente vai ver aquele Samuel, o Ala, também um atacante em certos momentos, você tem essa total confiança que ele vai voltar 100% para o time? É o que a gente quer, né? É evidente que no início, dificilmente vai conseguir estar no 100%, como ele terminou a competição, terminou voando. Mas, assim, acho que todo início a gente tem que ter um pouco de calma, mas agora são 15 jogos só, então já está faltando, agora são 14 rodadas. Então, ele já tem que entrar próximo dos 90 para atingir o 100% logo, né? É isso que a gente quer, não só dele, como de todos os que estão atuando. É isso que a gente quer, não só dele, como de todos os que estão atuando.